Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe Epê pra panfinha Essa panfinha quer sentada Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na rapa Ela pede pro cria dar tapa na rapa Na hora que ela quer Então toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria dar tapa na rapa Na hora que ela quer Toma, toma Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim Nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Quando eu sim, nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim Nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Oh Deus sim Nós tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Trap está de fortaleza Foda-se o hype, eu que sou o hype Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve cozinha no hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com droga no meu pé Ou passa na noite, gabana, pega o que você quiser Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eita, falei do vinho falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquista da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero cama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero cama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso O nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite, ela é a deusa do teu som Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia, tô com temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é do tempo comigo A ocasião é que faz pro bandido Várias sereia, nem meu carro, bicho Veita minha tropa, vai ficar fudido O nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite, ela é a deusa do tesão No final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Oi sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola, vai calicar, puxa e solta Vai respirar, no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, vai calicar, puxa e solta Vai respirar, no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Dentro da áudio Q3, mais uma vez Não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê pra fuder comigo Sabe do perigo, mesmo assim que é sem Desde que eu te vi na bar, marquinha de fita Toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela Que rebolado da safada Se joga, vai calica Puxa e solta, para, inspira E no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Rebola, vai calica Puxa e solta, vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, vai calica Puxa e solta, vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga Vai calica Vai calica Vai calica O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Oh E quem diria que o amorim Uma hora ia falar de amor Oh Você é minha cura Me jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Olha você É minha cura E jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor E quem diria que o amorim Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Vou jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Olha você É minha cura Vou jura Que nunca vai me abandonar Fazendo perder a postura De criar De criar Admito, não vou negar Não vou negar Amor Três por um Três por um Três por um Três por um Lembro de você Lembro de você Quando eu tô no platão Madrugada é solidão Vou pra me acompanhar O papo tá na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando Amor Sempre desenvolvendo E pra tudo, tô sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama, juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor, na cama ela para tudo Me perdendo do seu mundo, pra amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no plantão Ô madrugada é solitão, tô pra me acompanhar o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama, juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor, ela para tudo Me perdendo do seu mundo, pra amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no plantão Ô madrugada é solitão, pra me acompanhar o copo tá na mão Slow down now Don't hurt yourself with this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing, it's getting your looser Slow down now, don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing and stealing, it's getting your looser Oh, thank you, my friend Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Ela é louca pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Caiu de quem? Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é roupa, eu vim sem saída O seu corpo é roupa, eu vim sem saída O seu corpo é roupa, eu vim sem saída Ah, 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 eu vim sem saída Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida Toma, toma, toma Seu olhar é roupa, eu vim sem saída O seu corpo é roupa, eu vim sem saída Ah, 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 eu vim sem saída Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é roupa, eu vim sem saída O seu corpo é roupa, eu vim sem saída Ah, ah, eu vim sem saída Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é roupa, eu vim sem saída O seu corpo é roupa, eu vim sem saída Ah, 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 eu vim sem saída Diretamente da Uniflade, Carol Alô, me empresta um milhão pra gastar Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, amigo? Black Cities Black Cities A churrada está começando Três, dois, um Viu a glicada na cintura novinha Sente o tesão Viu que o estralha tá com dinheiro Viu pra vir pelo cordão Elas gostam e sentem atração Pros menor que tá no plantão Que soca forte nas novinha E ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Olha a vinha pro esquerdo Seu filho, tá fuda Deixa a faca Marca de Tapa Naga Boy A minha pão esquerda Seu filho, tá fuda Deixa a marca de Tapa Naga Boy A minha pão esquerda Seu filho, tá fuda Deixa a marca de Tapa Naga Boy Eles andando pras piranha Vem que boladão Hoje é noite de match, match Várias posição Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá Tapa Naga Boy Toma, 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 tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Toma, toma, tapa Você que perdiu Safada Toma, toma, tapa Toma, 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 tapa Toma, 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 tapa Você que perdiu Safada Toma, toma Tá leve, eu capito Ou várias mamas, tu no beco eu vou levar essa pra viela Ou vai ser papapá, papapá na tcheca dela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca má, vai na tcheca dela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca na tcheca dela Foi feita aqui na pavela e dá conta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai, toma, toma, já tá agora Toma, toma, vai, vai, toma, toma, já tá agora Toma, 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 já tá agora Toma, 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 vai, toma, toma, já tá agora They just hang out of like my contradiction In the light of fire with no cover E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdona Se aliançar no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco tiro todo dia da semana Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo Também tá honrado, cabelinho bonito Ela quer sair comigo Ela quer sair comigo Toda patricinha se amarra no perigo Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui A vera Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui A vera Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Eu tô no baile, pra dar pra envolvido Ela finge que não é gata de bandido Passa o sarra na buceta no peito da clã Quer dar pra trovar do teto, porque tá foda Eu tô no baile, pra dar pra envolvido Ela finge que não é gata de bandido Passa o sarra na buceta no peito da clã Quer dar pra tampa do peito, só porque tá foda Eu tô ficando impressionado com o que faz essa menção Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina sapeca Ela tirou para cheque pra botar na boca Ela tirou para a boca, pra botar na boca Ela tirou para a boca, pra botar na teca Calma, vem cachorrada Mordendo todos os machucos do baile, ó Rodei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amiga, mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa aqui é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Tu prepara a mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque tua amiga vossa Su amiga vossa, porque sua amiga vossa Tu vai querer ir agar Porque sua amiga vossa Su amiga vossa, porque sua amiga vossa Quem não me ama, tu me escuta Porque tua amiga vossa Porque tua amiga vossa Tu vai querer ir agar Porque tua amiga vossa Tu amiga vossa Porque tua amiga vossa Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Viu? Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, pode que pode, vem me empurrar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto dos que machucar Bumbum pra balançar Ela quer sentar pra quem tá de palalá 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 Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto dos que machucar A mão me excita de pé Ficão de boca dela Tô olhando minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota minha bunda Vai começar a posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá Música 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 Música